Música Nova Iguaçu lançou um desafio radical e sustentável e cerca de 150 atletas toparam. Eles terão que percorrer 7 quilômetros de trilha da Serra do Vulcão e plantar mudas de árvores ao longo do percurso e ficar dentro do Parque Municipal. Foi dada a largada para o desafio do vulcão, ressurgindo das cinzas. Equipes compostas por três atletas de ambos os sexos devem cumprir o trajeto e plantar duas mudas cada uma. As covas, terra adubada e árvores necessárias para o plantio foram providenciadas pela Prefeitura de Nova Iguaçu. O principal objetivo do evento é incentivar os atletas a percorrer o caminho em direção à rampa de voo livre da cidade e reflorestar a região, conhecida como o Nacisso da Serra de Madureira. Divulgar os pontos turísticos que existem nas unidades de conservação do município de Nova Iguaçu. Além disso, a atividade do plantio que foi criado pelo grupo Mobiliza foi muito bom porque conscientiza também a população que é necessário a gente plantar mais árvores, principalmente nessas áreas da Serra de Madureira. A Serra do Vulcão fica no lado norte do Parque Municipal de Nova Iguaçu. Apresenta crateras e vestígios de erupções que, segundo pesquisadores, entraram em atividade entre 70 e 42 milhões de anos. A trilha é considerada pesada e pode durar até 3 horas se feita a pé. A borda do vulcão não é muito reconhecível e está coberta por vegetação. Mede cerca de 1,5 km de diâmetro. Nosso primeiro evento, com essa magnitude, com esse movimento, que é o Mobiliza, que é o movimento de incentivo ao esporte, superamos as expectativas iniciais, que eram para 50 atletas, tivemos que abrir para 150 atletas. É um evento que tem características socioambientais e socioesportivas. E com o sucesso e a realização desse evento, a gente já está com a previsão do próximo, onde, nesse primeiro evento, nós estamos fazendo um replantio de mudas e, no próximo evento, a nossa ideia é levar água ao local onde foi plantado para fazer a manutenção dessas mudas. Então, acho que isso é muito bacana, isso contribui com a nossa cidade e a gente estimula cada vez mais. A gente tem pessoas aqui que nunca foram ao vulcão e tem pessoas que têm mais de 10 anos sem subir. Então, a gente está revitalizando em parcerias. Pouco acima do ponto da cratera, está a rampa de voo livre da Serra do Vulcão, a uma altura de 855 metros. Eu achei espetacular o evento. É super interessante a iniciativa dos organizadores de fazer um evento voltado para a sustentabilidade e conscientização da comunidade aqui em Torre. Achei super legal o evento. Parabéns aos organizadores. Foi excelente. É uma corrida muito dura, pesada, mas, assim, como foi um trabalho em equipe, eu tive muita ajuda dos dois aqui. Foi um trabalho que um ajuda o outro. Acho que é isso que foi o nosso objetivo, foi esse. É ajudar, ser com o trabalho de equipe e trabalhar com a questão do meio ambiente, o replantio e valorizar a nossa área aqui, que a gente precisa preservar o meio ambiente, ainda mais que é o nosso espaço, o nosso quintal aqui de Nova Iguaçu. As visitas na Serra do Vulcão podem ser feitas todos os dias, entre 6 da manhã e 5 da tarde. O acesso é feito pela estrada Tatu Gamela, sem número, em frente ao NIG. A entrada é gratuita.